Olá e sejam muito bem-vindos, sou Aki, galera, beijos de volta do Arfortress aqui no canal do Aki, a mais qualidade de vocês comigo. E galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do que tem acontecido aqui, da onde surgiu aquele necromante que está nos atacando. Enfim, muita coisa que eu dou pra eu contar aqui pra vocês e vem comigo. Se de mais nada, galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar podendo ver todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, tá bom? Além disso, se você tem ideias aí pra novas séries de Dwarf Fortress ou se você tem alguma dúvida de Dwarf Fortress, pode deixar aqui na descrição, nos comentários que eu vou tentar te responder, tá certo? Além do mais, eu quero dizer que nós temos uma série de tutorial dessa versão Steam aqui no canal e eu vou dar continuidade nela, então fica ligado pra não perder nenhum dos vídeos, tá certo, galera? Bom, vamos lá. Galera, é o seguinte, tá? Eu tava dando uma olhada aqui, olha só, teve uma coisa que me despertou, começou a despertar minha curiosidade. Pelo seguinte, vamos de início aqui. Primeiro, nós temos uma torre necromante aqui do lado, como eu disse pra vocês, é Dwarf and Tower of Leap Metals, tá vendo? E o governo daqui, o site government daqui, é chamado de Cruxes of Lansing. E eu fiquei curioso e eu decidi ir atrás da história desses caras, tá certo? Pra entender o que que tá acontecendo. Além do mais, depois que eu cliquei nessa criatura aqui, nessa criatura da noite aqui, que é feita por experimentos necromantes, se nós viermos aqui em Health Description, aqui fica escrito quem criou ele. E quem criou ele foi um Dwarf Necromante chamado Edzur Loves Savior of Leap Metals, tá certo? Legal, então isso aqui são informações que o jogo nos dá e que nos possibilita ir atrás da história do que que tá acontecendo. Pois bem, então vamos lá galera, o que que eu consegui descobrir aqui, tá? Deixa eu trazer aqui, fiz uma cola aqui. Primeira coisa é o seguinte, tudo começa com um Dwarf Necromante chamado Stuccos Lulled Gloves, tá? Que ele foge dos pântanos, e esses pântanos, vou até mostrar aqui pra vocês, é essa região aqui, ó. Cadê? Tem uma região aqui, eu não tinha achado. É aqui embaixo galera, ele fugiu de uma dessas regiões aqui, aqui, pronto. Ele fugiu dessa região aqui, ó. Certo? Eu acho que é exatamente ali mesmo. Não, ele foge daqui, pessoal. Ele foge daqui, The Swamp of Chambers. É isso mesmo? Não, ele foge lá de baixo, é lá de baixo mesmo, pessoal. Perdão, tá? É muita informação, então vamos lá. Então ele fugiu de lá em 58. Por que que ele fugiu? Bom, a gente vai chegar na história dele, vocês vão entender o porquê que ele fugiu, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Então, pra entender, o The Crooks of Lansing, né, que é o nome do side government aqui, ele é um grupo, né, que se fundou aqui no Lands of Soul, que é exatamente esse lugar que ele tá. Em 58, esse necromante, o Stukos, ele se tornou o mestre desse lugar, tá certo? O mestre desse grupo, perdão. E em 60 eles construíram esse forte, esse forte aqui, ó. The Dwarf Towers of Leap Metals, tá certo? No ano de 60. Pois bem, em 67 eles começaram a atacar toda a região, tudo bem? E inclusive teve um anão que liderou, até achei que era o anão que a gente tinha capturado, mas não. Que é o Hitch Park Mountain, era um anão ressuscitado, tá certo? E eles tomaram um lugar que ficou conhecido como Enjoyable Lances. Eu confesso que eu procurei aqui o Enjoyable Lances e não achei. Mas provavelmente tem alguma torre por aqui, algum lugar, algum canto aqui desses Dwarfs aqui, Dwarfs Rio. Algum forte aqui que se chama de Dwarf Lances, tá certo? Legal. E o mais importante é que... Dwarf Lances, perdão. Em 80, vários dos impérios começaram a atacar esse lugar, tá? E atacaram um lugar chamado The Cracked Mighty, que era um lugar que tinha sido tomado pelo... Por esse Dwarf Necromâncio, tá certo? Só que eles atacaram só pra pilhar. Eles nunca destruíram o lugar realmente. Essa civilização, pessoal, que eu falei pra vocês, elas ficam... The Whimsical... Bom, enfim. Elas ficam rodeadas aqui, tá certo? Então, eles pararam esses caras e principalmente aqui embaixo tem uns humanos aqui. The Dark, Human, Fortress, whatever. Esses caras são meio agressivos, tá? Então, eles atacaram e pilharam esse lugar. Pois bem. Agora vamos voltar pro Estucos, que é o anão necromante, tá certo? Vamos lá. Em 13, no ano de 13, ou seja, provavelmente é um anão que nasceu aí do ano zero, né? No ano 13, ele se tornou... Ela se tornou... É uma anã. Ela se tornou a prefeita dos The Wild Borns. Eu não fui atrás dos The Wild Borns, porque senão seria muita informação. Mas tudo bem. Em 24, ela começa a se tornar obcecada pela própria mortalidade, certo? A mortalidade começa a ser um problema pra ela. Ela começa a se tornar obsessiva por isso. E em 27, é isso aqui que é o legal. Ela começou a orar pra um deus. O deus era chamado Ozoth Grave Fatal. Eu não olhei exatamente o que ele é, mas eu acredito que ele seja o deus da morte aqui no nosso mundo, tá certo? Depois eu vou atrás um pouquinho mais dele, acabou faltando essa informação. Mas eu acredito que ele é o deus da morte. Eu acho que ele já apareceu aqui pra mim pra gente construir. Mas, na real, a gente pode olhar. Vamos olhar aqui rapidinho, galera. Cadê meu templo? Tá aqui? Não. Eu quero o templo. Templo. Cadê? Hello there. Cara, cadê o templo? Ah, não tinha um templo? Não tinha um templo, certo? Cadê o... Aqui, pronto. Esse templo aqui. The God Forsaken to Sancton. Deixa... Porque eu não posso mudar. Eu não posso. Eu teria que formar um novo lugar. Deixa pra lá, então. Aqui, talvez. Daria trabalho. Daria trabalho. Deixa pra lá. Ok. Whatever. O fato é, galera. Ele começou... Ela começou a orar pra esse deus. Tá certo? Ela começou a se tornar ali uma espécie de clériga desse deus. Tudo bem? E... Em 32... Atacaram ela. Atacaram ela pra matar ela. Tudo bem? Tentaram matar ela. Só que ela saiu sem nenhum arranhão. Ela tinha muita habilidade. Uma coisa que eu não contei é que ela participou de várias e várias diversas batalhas aí. Tá certo? Mas... Ela tinha muita habilidade de combate mesmo. Acabou saindo sem nenhum arranhão. E o que acontece é que foi em 37 que ela consegue... Um livro necromântico chamado Ashbon. Ela criou esse livro, na verdade. Orando pro deus dela. Ela orava pro deus dela. Conseguiu escrever o códex necromântico. Então, o deus dela criou através dela. Certo? Por isso que ela é uma espécie de clériga, de padre... Enfim. Desse deus. E em 37 ela consegue... No mesmo ano, né? Ela conseguiu aprender os segredos da vida e da morte. Que basicamente significa que ela se tornou um necromântico. Tudo bem? Em 38 ela se casa com um certo anão. Em 58 ela se divorcia desse anão. Em 58 ela começa a despertar suspeitas do lugar que ela tava. Lembra que ela era prefeita do lugar? Dos The Wild Bords? Pois é. Ela começa a despertar suspeitas do lugar. Começa a envelhecer. Porque ela não envelhece. A galera começa a suspeitar dela. E é aí que ela foge pro The Swamp of Chambers. Que é o lugar onde a torre tá hoje. Tudo bem? Em 59 ela traz o primeiro anão à vida. Tá certo? O anão chamava Iton Relicects. Eu tentei procurar por ele aqui, mas não achei. E em 64 ela guarda esse códex. Esse Ashbone lá em Leapmetals. Lá na torre dos Leapmetals. Tá certo? Então em teoria... Em 64 ela guardou esse códex aqui. Ou seja, desde então, né? Aparentemente tem um códex necromante aqui. Legal. Agora olha só. Olha só. Sobre o códex. Em 37 ele foi criado pelo Greyfattle. Pelo deus. Através da necromante. Em 68 ele foi roubado pelo Kobold. Então ela guardou em 64. Mas em 68 um Kobold foi lá e roubou esse negócio. E daí ele levou esse negócio pra um lugar chamado Hail Cracker the Grubs of Doom. Eu não achei esse lugar, galera. Não achei. Não sei onde ele fica. Legal. Só que daí, pessoal, olhando aqui, né? Vamos lá de novo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olhando aqui nas criaturas. Quem criou essa criatura não foi esse necromante que a gente tá falando. Foi um necromante chamado... Cadê, cadê, cadê? Edzu Glovesavers. Certo? E o necromante que a gente tava falando era o Stukos. Tudo bem? A necromante, aliás. Então eu fiquei e falei, ué, e esse cara, né? Porque dá onde surgiu essa mulher. Então, lendo um pouquinho sobre ela, eu vi que ela também foi uma dwarf necromante. Também foi uma dwarf capitã de milícia. Ela lutou muitas batalhas, galera. Basicamente, ela ficou 20 anos da vida lutando pelo povo dela. Tudo bem? E o importante aqui é que em 41, ela casou com um anão chamado Led Iron Bolt. Em 41. E daí, ela se torna obsessiva pela mortalidade em 58. Repara que foi um bom tempo depois que ela começa a se tornar obsessiva. E em 59, ela se divorcia desse cara. E em 61, ela aprende o segredo da necromancia com um outro necromante. Então, repara, ela não aprendeu diretamente do livro, como foi o Stukos. Ela aprendeu com outro necromante. Do Nib Granite Borel, tá? Depois, ela ensina os segredos do necromante pro ex-marido dela. Pro Led Iron Bolt. É muito doido o negócio, cara. Em 62, ela cria o próprio códex necromante. Chamado The Concern of Mystery. Esse artefato tá por aí. Provavelmente, eu acho que ela guardou também lá na Torre dos Sleep Metals. Salvo engano. E em 67, ela começa esses experimentos. Então, ela foi um necromante mais agressivo. Porque ela começa esses experimentos. O Stukos, por exemplo... A Stukos, ela não faz experimentos em humanos, em anões e tudo mais. Agora, essa anã, a Edzu, ela começa a fazer esses experimentos. Tudo bem? E o mais interessante é o seguinte. Em 82, ela se torna a chefe dos Enjoyables of Lenses. Lembra aquela torre necromante que foi criada lá pelo Stukos? Pois é. Ela se torna líder desse lugar. Só que em 82, ela é aprisionada pela Sociedade of Waxing. The Society of Waxing. Meu Deus, quase que eu não falei. Bom, tá aí a história, né? O que a gente sabe é que essa necromante não tá presa mais, né? Porque ela tá aqui atacando a gente. É isso que a gente sabe. Mas até então, a história que a gente tinha traçado era essa. E agora, vamos lá, galera. O que nós vamos fazer nesse episódio? O principal do episódio era, de fato, contar a história pra vocês. Mas agora eu estou fazendo essas... Essas... Aumentando aqui, ampliando essas ruas aqui ao meu redor. Tudo bem? Por que eu tô fazendo isso? Justamente pra ficar mais difícil da galera pular aqui dentro. Eu tava dando uma olhada. Tá vendo essa árvore aqui, ó? Repara que os galhos dela já estão passando pra cima do... Da nossa... Do nosso forte aqui, né? Da nossa muralha aqui do nosso forte. Então, é muito fácil alguém escalar isso aqui e pular pra cá. Tudo certo? Legal. Então, isso é uma das coisas que eu quero fazer. Mas tem uma outra coisa que eu quero fazer. Eu quero começar a treinar nossos anões. Deixa eu vir aqui em missões. Isso aqui tá errado. Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero começar a treinar nossos anões. A fazer rage. A ir atrás de coisas. Porque, eventualmente, se nós quisermos atacar os leapmatters, nós vamos precisar de um anão especialista nisso. Eu tava dando uma olhada. Aqui, nós temos vários dos anões. Eu gosto de vários dos anões aqui. Mas nós vamos começar a treinar esses caras. Isso aqui é o esquadrão de Green Trumpets. Tá certo? Então, eu vou começar a usar esses caras como assalters. Tudo bem? E eu vou começar a treinar eles. E eu achei um ótimo ponto pra treinar eles. Por quê? Porque tem um lugar aqui do meu lado. Ó. The Fort of Craft Channel. The Civilization. The No Civilized Population. Meu Deus, eu não tô conseguindo ler em inglês hoje, pessoal. Mas aqui, basicamente, não tem população. Então, eu vou utilizar esse lugar pra treinar meus caras. Porque a chance deles se darem mal aqui é menor. Certo? Então, eu vou clicar aqui. Eu vou deixar todas as missões ativas. Eu poderia deixar somente uma. Tá vendo? Só uma delas. Por exemplo, Steel, Livestock ou coisa desse tipo. Mas eu vou deixar eles fazerem tudo aqui. E eu vou falar aí. The Green Trumpets. Vou clicar aqui. Pronto. Agora, esses caras, em teoria, vão lá buscar essas coisas. Tá certo? Tem uns artefatos aqui que provavelmente... Cara, será que tem o Ashbone aqui? Seria interessante ter... Opa. Mysteries of the Water Circle. Não, não é isso. É, eu acho que a gente não... É, whatever. Tem muito artefato. Eu não quero... Não quero clicar nisso aí, não. E agora, galera, deixa eu despausar. Vamos ver o que vai acontecer com esses caras. Vamos ver se eles vão embora. Todos eles foram. Tá certo? A galera foi embora. Os gatos deles foram juntos. Muito doido. Lado bom. Talvez esses caras treinem muito bem, né? Lado ruim. Inclusive, eu acho que talvez eu faça uma rua até lá embaixo. Porque eu acho que ficaria legal, né? Lado ruim, nós ficamos desprotegidos por um tempo, né? Tem um anão aqui atrasado. Pronto. Foi. Ok. E por que é importante a gente começar a fazer isso, pessoal? Porque nossos anões vão começar a adquirir algumas skills. Salvo engano, existem algumas habilidades que são bem importantes para fazer raid, para fazer outras coisas desse tipo. Não me lembro exatamente quais habilidades que eram. Porque eu não olhei. Mas eu tenho certeza que existem algumas habilidades. Nós precisamos evoluir isso caso a gente queira fazer qualquer ataque à torre necromante em algum momento. Tá certo? Legal. Tem um risco. Qual que é o risco? Nós estamos sofrendo ataque. Vocês sabem disso. Nós paramos os ataques. Nós matamos muitas das criaturas da noite do necromante. Então, provavelmente, ele está enfraquecido. Contudo, contudo, a gente sabe que ele está por aí. Necromante levanta um exército do nada, né? E a chance dele estar nos atacando enquanto nossos anões estão voltando existe. E se nossos anões voltarem enquanto ele está nos atacando, a gente está meio ferrado. Velho, você está meio atrasado. Quem que é esse cara? Você está meio atrasado. Deixa eu ver aqui suas habilidades. Habilidade de combate. Pronto. Uh, High Master Fighter. Master Sword Dwarf. São bons anões, né? Estão bem treinados, eu diria. Então, vai lá. Pronto. Vai embora. Legal. Então, a galera está aí fazendo o que eles têm que fazer. Certo? Legal. Então, enquanto essa galera está fazendo isso, galera, eu quero, primeiramente... Deixa eu descer aqui. Acho que isso aqui está tudo correto. Eu tinha feito umas coisinhas aqui. Eu acabei não mostrando para vocês. Mas eu acho que ficou bem da hora. Eu não gostei desse negócio na porta, né? Na porta ficou meio me... Mas tudo bem. E eu mandei fazer algumas estátuas. Deixa eu ver se essas estátuas já estão prontas. Construction. Eu quero... Na verdade, é Furniture. Statue. Deixa eu clicar aqui. Quero colocar aqui. Ah, eu tenho umas... Bom, não são de Grabo. Gabro, perdão. Eu mandei fazer algumas bauxitas aqui. Coloca essa aqui primeiro. E aqui eu só tenho Gabro agora. Vamos esperar. Mandei todos fazendo de bauxita. Adil. Tornou uma Militia Commander. Bom, ele já era. Ah, os caras já voltaram. What the hell? Os caras já voltaram, cara. Meu Deus, foi rápido assim? Tá, eu quero... Eu deveria ter clicado naquele negócio para ver o que eles trouxeram, né? Eles não conseguiram nada, será? Lugar aqui do lado, né? Esse é o negócio. O Debruewer. Ué! É muito rápido isso. Deixa eu ver se todo mundo voltou de fato. Aparentemente, todo mundo voltou. O Adil foi o cara que liderou. Deixa eu olhar as habilidades dele, galera. Pessoal, eu acho que é Tracker. Tá? A habilidade que tem que se ganhar. Confesso que eu achava que era outra. Mas tudo bem. Eu realmente acho que é Tracker. A gente vai fazer isso de novo. Eu não entendi, porque em teoria ele não retornou com nada. Em teoria tem artefato lá. Vamos fazer de novo. Vou mandar vocês. Eu quero basicamente... Important treasure. Basicamente isso, tá? Basicamente isso. Só vai. Vamos ver se eles vão conseguir fazer. Os caras acabaram de voltar. Eu já mandei ele de volta. Sacanagem. Tudo bem. Tudo bem. Deixei eles irem. A galera tá feliz. Menos o Limu, whatever aqui. Mas todo o restante aqui tá feliz. Então, tudo certo. Eu achei estranho, porque... Geralmente gera um log quando eles retornam. Pelo menos no... No clássico era assim. Eu provavelmente perdi o log aqui. Whatever. Ok. Bom, vamos lá. Deixa esses caras irem. Eles têm que irem pra voltar rapidamente, já que daqui a pouco vai acontecer o nosso festival. Lembra que a gente combinou um festival? Pois é. Beleza, galera. Vamos lá. Eu quero ver primeiramente... Aqui. Esse aqui tá pronto. Já colocou a estatueta de Gabbro aqui. Eu quero colocar quatro aqui. Depois vão ter algumas desse lado aqui também. Uma aqui, aqui e aqui. Ok. Tá ótimo. E... Eu quero... Na verdade, aqui. Quero ver se a gente conseguiu atingir magma aqui, de alguma forma. Velho do céu. Ainda não conseguimos atingir magma. Tá. Vamos descer aqui mais. Elevação 100. Até aqui a gente atinge, né? Não é possível. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir atingir magma. Que é o que eu estou atrás desde o último episódio. Lembra? Beleza. Alguns bichos aqui. Cara, eu tenho um gato demais, eu tô achando. A galera retornou? É, antes... Realmente dava pra ver o que que eu trouxe... O que que eu consegui da missão. Aqui, pronto. Opa! Extensive cavern underground. Vamos ver. Opa! Ah, isso aqui é o que? Ah! Que mushroom diferente. Que árvore de mushroom diferente. Essa eu não conhecia. Tá bom. Então, isso aqui é a última caverna. A última caverna layer. Tá. Deixa eu apagar isso aqui. Certo? Agora, isso aqui, a gente não pode cavar. Pera, 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 pera. Eu preciso... Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui, galera. Um segundo. Ok, pessoal. Eu já organizei aqui. E eu mandei fazer chão nesses lugares. Pra nenhuma criatura voadora passar por aqui. Tá certo? Então, esse lugar aqui eu não consigo. Porque... Consigo? Botar real. Ah, consigo colocar um chão ali também? Bom, então, coloca. Tá, beleza. Certo? Certo. Deixa a galera fazer aí. A tigre dela vai cavar pra cá. E vai continuar cavando pra baixo. Tá bom? Tudo bem? Legal. Agora a gente já vai acompanhar ela. Ah, minha galera chegou. Acabou que eu nem olhei. Se o cara ganhou habilidade ou não. Deixa eu olhar. Cadê o Adil? O Adil tá aqui. Vou dar uma olhada nele. Skills. Elder Skill. Dabbing Tracker ainda. Será que é Tracker mesmo? Não parece que eu não me lembro, galera. Tinha uma habilidade que se ganhava. Justamente pra fazer esse tipo de coisa que eu tô fazendo. Mas tudo bem. Bora. A galera chegar aí. Deixa eles ficarem um pouco. Vamos ver o que que vai rolar. Enquanto isso, vamos ficar de olho aqui. Nessa parada. Aqui. Deixa eu até. Deep Underground. Quero que você entrelaze aqui. Perfeito. Pronto. Tão fazendo o chão aqui. Isso é bom. Talvez isso não seja tão bom. Porque eu tampei a... Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Tá. Fiz caquinha, né? Acontece. Nas melhores famílias. E aqui. Deixa eu soltar nosso anão ali. Senão vai dar ruim. E aqui... Prendi o anão aqui. Tá vendo? Porque eu tampei a outra escada. Eu pensei que o chão ia tampar só pra baixo. Mas tampou pra cima. Então, tudo bem. Bora. Agora eu só preciso que a Tigris venha fazer isso aqui urgentemente. Cadê ela? Tá dormindo. E aí? Acompanhar ela... Ela libertando nosso anão lá. Beleza? Que isso? A galera tá lutando. Treinando? Melhorizando? Não realmente? Aqui. Reports. Ah, tá certo. Aqui. Pronto. Vamos lá. Chegaram lá. Meu todo... Foi... Fizeram loot lá. E é isso? Só isso? Tá. E é essa de primeira aqui? Não achamos nada na primeira. Que coisa é essa? Será que se a gente vier aqui em objetos a gente acha isso? Sinceramente, não sei. The Murderer of Walker. I don't know. Vamos ver a Tigris libertando o cara lá, né? Primeiro. Meu Deus, desce muito, né? Coisa anda pro lado. Depois desce mais. Eu tava pensando... Pode ser que ela cave pra baixo em vez de ir pra frente aqui. Deixa eu... Aumentar a prioridade nisso aqui. A gente precisa libertar esse cara, né? Tigris. Calma. Liberte nosso amigo lá. Não vai dar ruim. Mais... Gatos. E aí? Ah, tá treinando. Me filhos treinando, hein? Ótimo. Opa! Ah, não. Isso aqui é o inverno. Tá certo. A gente tava no outono. Conta a novidade, né? Twists of the nature. Legend of night. What world remains. Muito interessante. Tem anão lá fora? Eu espero que não tenha. Porque se tiver, vai morrer. Aparentemente não tem anão lá fora. Tá. Ah, vamos... Na sala. Das levers. Tem esse lugar. Essa lever aqui. Ela tá na internal bridge. Eu quero... Ah, external bridge. É você, certo? No inbridge, no inbridge. Ok. Eu quero pular a lever. Mais rápido certo. Tem que puxar isso aqui. Mais rápido certo. Come on. Oh, no. O que você tá fazendo, velho? Tá, pera. Eu preciso ativar o burro. Mais rápido certo. Vamos... Ativar esse burro. É isso mesmo. Deixa eu ir na sala das levers. Ficar de olho. Ok. O anão veio puxar. Deixa eu ver se o anão tá aqui. Oh, Deus. Deixa eu ver quantas criaturas. Provavelmente muitas, né? Véio do céu. Edição do V1, cara? Deixa eu ver. Edzoo. Edzoo Glovesaver. O cara realmente tá... Querendo me conquistar aqui, né? Não. Description. Tá, todo mundo. Aquecendo pra conseguir entrar. Entrou. Beleza. Ativa. Ativa. Perfeito. Alguém ficou fora? São gatos, né? Tudo bem. Acho que vamos sobreviver. Galera, vou encerrar esse episódio. Faz o prazer pra vocês comigo. Um abraço no ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.